O campeonato estadual de jiu-jitsu está chegando. É neste domingo. Agora é a hora de suar o kimono. Os treinos são puxados, já que este desafio é uma preparação para o sul-americano do mês que vem, no nordeste do país. É, essa competição é uma preparação para o campeonato pan-americano, que acontece no último final de semana de outubro. E acho que nessa competição, a gente lutando, a gente vai ver o que a gente tem para melhorar aí de golpe, até mesmo de constitucionamento físico para a nossa competição-alvo, que é o pan-americano em Fortaleza. E aqui, como esta dupla de irmãos é experiente, passa algumas coordenadas para os mais novos. Muitas das pessoas acham que nós, graduados, precisamos de gente do nosso nível para estar treinando. Claro, isso é fundamental, mas a forma que nós ensinamos de estar relembrando, passando técnicas de iniciação, isso se torna para nós um treino. Então, a forma que nós vamos ensinando, revendo alguns detalhes, tudo isso se torna uma nova forma de nós estarmos refazendo nossos golpes. Então, com isso se torna o treino, é uma forma bem gratificante. E os mais novinhos curtem e gostam de ver feras mais experientes ensinando. O Murilo é um deles. Tímido, mas sabe que as aulas são um grande aprendizado. Porque durante o meio treino, eles ensinam as coisas que a gente está vendo errado, que a gente está fazendo errado, que eles revisam o que a gente está fazendo, e daí a gente ganha mais experiência. E toda essa relação faz parte do dia a dia desses caras, e refletem em bons resultados, como na competição em Manaus, que eles trouxeram boas conquistas. Chairo veio com o segundo lugar no absoluto e o terceiro na faixa roxa. Já o Chase trouxe o terceiro lugar no absoluto e o segundo na faixa roxa. Bom, e muita gente acha que o jiu-jitsu é um esporte violento, mas ele pode ser utilizado também para a defesa pessoal. Seja para seguir como um profissional ou se proteger, o jiu-jitsu é bom para quem não quer saber de ficar parado.